Olá pessoal, eu sou o Ricardo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bem pessoal, hoje estamos no vídeo onde então trago mais um episódio da nossa série Começando uma conta do zero no Brawl Stars E sim pessoal, para quem não conhece, eu basicamente tenho então esta conta que chama-se RicardoSYouTube Que é basicamente pessoal, uma conta secundária minha, esta não é a minha conta principal E o objetivo pessoal, esta conta era então mostrar pessoal o desenvolvimento de um jogador do Brawl Stars Numa conta totalmente do zero, ok pessoal? Totalmente do início, desde o tutorial do Brawl Stars até ter a conta bastante evoluída, ok pessoal? Portanto, eu já não trago vídeo desta série há bastante tempo Mas hoje pessoal, como já podem ter visto no título, eu vou então comprar o Brawl Pass desta temporada, ok pessoal? Portanto, vou comprar o Brawl Pass e vou então desbloquear a nova Brawl Lola E bem pessoal, antes de irmos para o vídeo desbloquear a nova Brawler Não se esqueçam de deixar o vosso mega like E estou aqui à loja, ok pessoal? Porque na loja tem aqui coisas que eu ainda não coletei Como podem ver, temos então aqui uma reação aqui na loja, ok? Que é então o presidente das festas Brawl Temos aqui pessoal, também na loja, mais uma reação também gratuita, ok pessoal? Como podem ver na minha loja, eu tenho tudo para comprar com gemas Também tenho aqui 6 taras grátis, ok? Boa E bem pessoal, como podem ver, não tenho aqui mais nada que eu então possa comprar, ok pessoal? Relamando que nesta conta, eu não gasto dinheiro, eu também não gasto nem a principal Mas então, eu não vou gastar mesmo dinheiro nesta conta Bem pessoal, vou então agora desbloquear a nova Brawl Lola, ok pessoal? Para quem não sabe, desbloquei esse no portamá 30 Portanto pessoal, como podem estar a ver, eu tenho então 180 gemas Portanto, vai dar para comprar a nova Brawl Lola, ok pessoal? Portanto, como podem ver, para comprar a Brawl Pass vocês precisam de 169 gemas Bora lá então, desbloquear pessoal, aqui o Brawl Pass E bora lá, exatamente pessoal, com o Brawl Pass desbloqueado Conseguimos pessoal, então desbloquear todas estas recompensas E bem pessoal, antes de colocar a nova Brawl Lola, eu vou então abrir tudo, ok pessoal? Portanto, vou coletar aqui o B800, ok? Boa Bora lá pessoal, vamos coletar também aqui estes pontos, ok? Vou colocar os pontos, não vou colocar na Shelly Ou melhor, se calhar vou colocar na Shelly, ok? Vou colocar na Shelly pessoal, vamos então abrir esta mega caixa Vamos ver se tem algum Brawl Lembrando pessoal, que eu tenho então 19 Brawlers nesta conta, ok pessoal? Aliás, até vos posso mostrar pessoal, como podem estar a ver Eu tenho então 19 Brawlers apenas nesta conta Portanto, ainda me falta liberar todos estes Brawlers, ok pessoal? São mesmo muitos Brawlers Mas neste vídeo pessoal, pelo menos, vamos conseguir liberar mais um Brawler Que vai ser então a Lola Vamos então pessoal, confirmar, ok? Vou colocar aqui os pontos na Shelly Mais 50 de ouro, mais uma caixa grande, ok? Vamos ver se tem algum Brawl pessoal Eu gostava muito que tivesse um Brawler Talvez um Brawl lendário, pessoal, quem sabe um Lian Seria muito bom se tivesse um Lian Bora lá pessoal, continuar, ok? Mais 50 moedas, ok? Agora cliquei aqui na parte errada Temos aqui pessoal, mais um pouco de reações Ok pessoal, nem repreendem as reações que vieram Bora lá pessoal, vi que vi uma do Grif Vamos então pessoal, continuar Temos aqui mais pontos para a Shelly, boa Ok? Mais 50 moedas Mais uma caixa grande Ok? Vamos ver o que é que vem na caixa grande Ok? Não veio nada Vamos aqui mais 50 de ouro Ok? Não veio nada Mais 50 pontos Vou colocar na Shelly pessoal Vou colocar na Shelly Mais 50 moedas Ok? Uma mega caixa, pessoal Mais uma mega caixa Para nós abrirmos Vou aqui piscar pessoal Eu gostava muito que piscasse aqui a mega caixa Ok pessoal, infelizmente Não piscou aqui a mega caixa Vamos continuar a coletar pessoal Mais 50 moedas Mais 50 de ouro Vamos colocar aqui na Shelly Mais 50 moedas Mais uma caixa grande Bem, bastantes recompensas Que estamos aqui a coletar Ok pessoal, bora lá Até o patamar 30 Mais 50 pontos 50 pontos para a Shelly Mais 50 de ouro Boa Mais 35 pontos para a Shelly Ok, boa Mais 35 de ouro Mais uma caixa grande Estamos quase a chegar à Lola Estamos quase aqui a chegar à Lola Temos então pessoal Aqui mais o quê? Mais 75 de ouro Mais 125 pontos Que eu vou colocar novamente na Shelly Ok pessoal Agora vamos voltar para trás E vamos então deslocar as outras recompensas Portanto aqui mais uma caixa Grande, ok pessoal E finalmente piscou pessoal Finalmente piscou Vamos ver então se agora sim Vem um Brawler Bora lá E bem pessoal, boa Boa Conseguimos então desbloquear O novo Brawler O novo Brawler não pessoal O Lu não é novo Brawler Mas é o novo Brawler Para a nossa conta Ok pessoal Bora lá então Coletar então aqui o Lu Ok pessoal Mais um novo Brawler Que conseguimos então desbloquear Aqui na nossa conta pessoal Na nossa conta da nossa série Começando uma conta do zero No Brawl Stars Bora lá de continuar a abrir pessoal Aqui as caixas Mais uma caixa Brawl Vamos ver se vem alguma coisa Ok agora não acredito pessoal Que vem a grande coisa Porque lá está Já desbloqueamos o Brawler Já tivemos a nossa sorte Aliás Na realidade de um Brawl No Brawl Cromático Por exemplo o Lu Sai na realidade mítica Ok pessoal Portanto não é assim um Brawler É muito raro Mas claro que é sempre raro Obviamente Realidade mítica é sempre rara Mais uma caixa grande pessoal Bora lá Ok Não veio nada Mais uma mega caixa Pessoal Prova que venha mais um Brawler Eu gostava muito Ok pessoal Veio 6 Pode ser que venha Ok pessoal Piscou novamente Piscou novamente Pode ser que venha Mais um Brawler Aliás Vamos então coletar Ok pessoal Ganhamos um poder estrela Da Shelly Ok boa Pelo menos ganhamos aqui Um poder estrela Mais uma caixa grande Ok Não ganhamos nada Bora lá Mais uma caixa Brawl Vamos ver se é alguma coisa Pessoal Infelizmente não veio Mais uma caixa grande Ok Não piscou Mais 10 gemas Ok pessoal Isto vai ajudar bastante Para nós podemos comprar Um próximo Brawl Pass É relembrar pessoal Que eu não gasto dinheiro no jogo Ok Mais uma caixa Brawl Bora nos ver se é alguma coisa Ok Ainda não veio Mais uma caixa grande Ok Não veio mais Não veio nada Mais 50 de ouro Mais uma caixa grande Ok Vamos ver se vem alguma coisa Não veio Mais uma caixa Ok pessoal Por favor que venha alguma coisa De jeito Ok pessoal 6 novamente Boa 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 Ok piscou pessoal Piscou Pode ser que venha um novo Brawler Novamente Pode ser pessoal Vamos ver se é um novo Brawler Ou não Bora lá E ok Veio um acessório do Colt Ok Vamos continuar aqui a abertura Como eu disse pessoal Ganhar um Brawler agora nas caixas Vai ser muito difícil Mas poderia ser pessoal Que ainda havia-se Mais 20 moedas Ok 20 moedas não 20 gemas Aliás Mais uma caixa Ok não veio nada Nesta caixa grande Mais uma caixa Brawl Também não veio nada Nesta caixa Brawl Apenas pontos de poder Mais uma caixa grande Ok Não piscou Nenhuma caixa grande Até agora pessoal Só piscou Nenhuma caixa Ok Não piscou Em nenhuma caixa Brawl Nem em nenhuma caixa grande Mais uma caixa grande Vamos ver que é que vem Ok não veio nada Mais uma caixa Brawl Ok não veio nada Novamente Mais uma caixa grande Pessoal Bora lá E exatamente Não ganhamos nada E agora sim pessoal, última mega caixa E depois vamos então desbloquear a nova Brawler Lola Bora lá então pessoal, coletar aqui a mega caixa E vamos ver o que vem nesta mega caixa Bora lá pessoal, dois itens Ok pessoal, não piscou infelizmente Vamos então agora pessoal passar para coletar então a nova Brawler Lola Bora lá pessoal, coletar a Lola em 3, 2, 1 E coletamos então pessoal aqui a nova Brawler Lola Como pode estar a ver pessoal, desbloqueamos mais um novo Brawler Desbloqueamos então a Lola Bem pessoal, conseguimos então coletar a nova Brawler Lola E agora pessoal, ao longo da temporada Eu vou então tentar terminar aqui o Brawl Pass Que é pessoal, para coletar todas as recompensas com vocês Ok pessoal, portanto eu vou tentar jogar nesta temporada Para conseguir pessoal, coletar todas as recompensas Incluindo pessoal também aqui a Lola Rebelde Que é então a skin desta temporada Lola Vamos então pessoal agora ver a Lola Como ponto de vista pessoal, nós bloqueamos então dois novos Brawlers Que foi então pessoal o Lu Foi então dois Brawlers Chromatic Que foi então o Lu e também pessoal aqui a Lola Bora lá então selecionar aqui a Lola A nossa nova Brawler E a Brawler deste Brawl Pass Ok pessoal, bora lá então jogar aqui uma partida com a Lola Bem, eu ainda não sei pessoal Vou jogar então aqui no modo Duelos Ok pessoal, bora lá jogar aqui aleatório No modo Duelos E bem pessoal, vou então agora falar um pouco de vocês Sobre esta nossa série E sobre este tipo de vídeos que eu trago Nesta conta Começando então uma conta do zero Bem pessoal, como podem ter reparado Eu não ando muito animado Com esta nova série Ok pessoal É assim, eu não tenho traditores tantos vídeos Porque lá está pessoal Também não tenho tido muito tempo para jogar Na conta secundária Mal tempo eu tenho tido para jogar na conta principal E então pessoal Na conta secundária Ainda é mais difícil De ter tempo de jogar Ok pessoal Mas eu vou tentar nos próximos tempos Trazer mais vídeos Até porque pessoal O objetivo desta conta É então maximizá-la Aliás, ter todos os Brawlers Nesta conta E também ter todos Pela estrela Todos os acessórios E também todas as engrenagens Ok pessoal Portanto, esse é o meu objetivo E o objetivo principal desta conta É então maximizar uma conta no Brawl Pass Como podem ter visto Eu trouxe esta série O primeiro episódio desta série Foi então a fazer o tutorial do Brawl Stars E portanto, o meu objetivo É que o último episódio desta série Seja então A ter tudo nível máximo Ok pessoal E é aí que eu vou terminar esta série Ok pessoal Como vocês viram Eu tenho neste momento 21 Brawlers Portanto ainda me falta Muita coisa Para eu conseguir Desbloquear todos os Brawlers E bem É basicamente isso pessoal Que eu vou então tentar fazer Vou tentar então jogar ainda mais O Brawl Stars nesta conta Que é para então pessoal A conseguir desbloquear O maior número de Brawlers possível Como podem estar a ver Eu tenho então 21 Brawlers De 52 Brawlers Portanto eu nem sequer Metade dos Brawlers Disponíveis eu tenho Ok pessoal Portanto Eu vou então pessoal Tentar desbloquear todos estes Brawlers Como podem ver Ainda me faltam mesmo Muitos, muitos Brawlers Bem pessoal Se então foi o vídeo Espero que tenham gostado Então pessoal Neste vídeo Desbloqueámos então A nova Brawl Lola Depois então de termos Comprado o Brawl Pass Desta temporada Ou seja Da temporada 9 Comprámos então aqui o Brawl Pass E desbloqueámos então A nova Brawl Lola E bem pessoal Fiquem a aguardar aqui no canal Porque em breve Aliás Deverá ser pessoal Um dos próximos 2, 3 vídeos Aqui no canal Eu vou então pessoal Trazer um vídeo também A comprar o Brawl Pass Na minha conta principal Ok pessoal Estou quase quase Então a terminar A chegar ao patamar 70 Na minha conta principal E quando pessoal Chegar aqui ao patamar 70 Na minha conta principal Eu vou então pessoal Desbloquear o Brawl Pass Vou comprar o Brawl Pass Vou desbloquear a Lola E coletar pessoal Todas as recompensas Na minha conta principal Portanto pessoal Este até foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu sou o Ricardo E fui 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 Fui